O prefeito Chico Dumont faz questão de enfatizar que a construção das novas unidades do PSF fazem parte do compromisso de campanha. Eu queria dizer que esse é um compromisso nosso, inclusive na campanha eleitoral, nós assumimos um compromisso de aumentar de 8 para 15 as equipes do Programa Saúde da Família aqui na nossa cidade. Inclusive nós estamos trabalhando justamente em cima disso. Solicitamos recursos do governo federal, chegou recursos para que a gente possa fazer mais 3 unidades do Programa Saúde da Família aqui na nossa cidade. Então nós fizemos e abrimos a licitação para que nos próximos dias a gente já dê andamento nesse processo todo de construção dessas novas unidades de saúde que vão abrigar principalmente a atenção básica, que é muito importante nessa proposta do Ministério da Saúde com relação a melhorar ainda mais tudo isso. As novas unidades do Programa da Saúde da Família serão construídas no Jardim Alvorada, no São Judas Tadeu e no Jardim das Acácias. As unidades terão em média 500 metros quadrados e as construções seguem o padrão determinado pelo Ministério da Saúde. A proposta que a gente encaminha para o Ministério da Saúde para que a quantidade de equipes e de pessoas e pessoal profissionais da área de saúde que vão trabalhar naquela unidade. Então existe essa padronização de tamanho menor, de tamanho maior, então nós fizemos justamente do tamanho, praticamente nas 3 unidades, para que abrigue pelo menos 2 equipes do Programa Saúde da Família. Isso aí é padronizado pelo Ministério, então é justamente dessa maneira que nós vamos fazer. O início do processo de licitação para a contratação da empresa responsável pela construção das unidades já foi autorizado pelo prefeito Chico Dumont. Já foi feita a abertura dessa licitação, eu já dei autorização, então isso já está correndo na praça. Então existe esse prazo determinado pela lei de licitações de concorrência, para que as empresas interessadas possam se colocar para poder disputar e verificar quem é que vai ganhar. Parece que uma das unidades já está mais adiantada, então acho que nos próximos dias nós teremos já abertura justamente dos envelopes para saber quem é a empresa que vai dar início à construção de uma das unidades. Cada unidade de PSF deverá consumir investimentos de R$ 900 mil. Os recursos sairão dos cofres da Prefeitura e do Governo Federal. A gente recebe do Governo Federal em torno de R$ 400 mil e a diferença de cada unidade que fica em torno de R$ 900 mil, vamos dizer assim, na média, a gente tem que colocar. Então a gente está colocando que a gente vai colocar, dispender da Prefeitura dos recursos próprios em torno de R$ 1,5 milhão, R$ 500 mil em cada unidade para que a gente possa fazer a construção. Os outros recursos, ainda bem que nós temos o Governo Federal que nos ajuda e tem essas propostas todas e estão dando, vamos dizer assim, praticamente a metade dos recursos para cada unidade de saúde. Recentemente, alguns médicos que prestam serviço para a rede pública e também para o PSF e o SAMU tiveram de optar. Ou ficavam na rede pública ou ficavam no GEPROM, que é o CIP para a qual eles também prestavam serviço. Falar das unidades de saúde, esteve-se dizer também que nós estamos também fazendo a reforma de algumas unidades de saúde em função já do tempo passado, agora das novas diretrizes que vêm inclusive do Ministério da Saúde, nós estamos fazendo reformas inclusive no centro de saúde, aqui bem no centro da cidade. Com relação a essa problemática que você coloca, com relação aos médicos, eles tiveram que fazer uma opção e foi de livre escolha deles. Eles trabalham tanto na rede pública, na prefeitura, como também nessa Organização Social de Interesse Público, essa OSCIP, que administra os programas de saúde da família aqui na nossa cidade. E eles tiveram que fazer a opção em função da quantidade de horas que cada um pode fazer. Existe um sistema chamado Kines, que é ligado ao Ministério da Saúde, de que cada profissional tem uma quantidade de horas máxima que pode trabalhar. Em função deles trabalharem no PSF, na rede pública, terem consultórios particulares, também inclusive no hospital, então foi necessário que se fizesse essa adaptação para que eles pudessem fazer uma escolha onde seria melhor. Eles fizeram isso de livre e espontânea vontade e chegaram à conclusão que seria melhor eles saírem do GEPROM, que administra os PSF, para ficarem na rede pública de saúde e na prefeitura municipal. E conforme disse o prefeito, alguns médicos optaram por permanecer na rede, o que ocasionou um desfoque nos PSFs. Para suprir essa lacuna, em breve o município deverá receber mais 13 médicos do programa Mais Médicos do governo federal. Na verdade é isso mesmo. A Mara, esses dias atrás, inclusive fez uma entrevista no programa da Rádio Saudade, do Daerso, pela manhã, e informou que nos próximos dias nós teremos mais 13 médicos cubanos que virão para a nossa cidade. Existe uma preocupação muito grande, tanto do governo do estado e também como do governo federal e as prefeituras todas, de melhorar cada vez mais a atenção básica. E esses médicos cubanos, de outros países que vêm justamente através do programa Mais Médicos do governo federal, vêm justamente para melhorar ainda mais a atenção básica. Tem municípios do nosso país em torno de 600, 700, que até pouco tempo não tinha nenhum médico. Agora, eles vieram para isso e também para melhorar cada vez mais a atenção básica, que é uma coisa muito importante. A grande maioria dos médicos que nós temos, que trabalham na rede aqui em Matão, em qualquer outro local, são especialistas. Então, é necessário que a gente tenha o clínico geral, aquele que faz aquele atendimento de encaminhamento, depois se for necessário, para os especialistas. Então, a atenção básica é uma coisa que está sendo muito investida, tanto pelo governo federal, pelo governo do estado e também pelas prefeituras todas. E o Mais Médicos veio justamente também para isso.